Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o professor Caio Fabrini e hoje vamos dar continuidade aqui na nossa série de vídeos no qual estamos criando uma tela de menu perfil, tudo bem? Então sem delongas, bora codar. Pessoal, para quem não está acompanhando aqui a nossa série por hora até aqui nesse episódio, conseguimos então aqui fazer a nossa lógica já da camada de serviço de uma maneira mocada, tudo bem? Então aqui temos então a nossa viewController, certo? Então temos aqui a nossa viewModel, show de bola. E dentro da nossa viewModel galera, aqui temos a nossa instância já do nosso service, que é a camadinha de service que a gente já criou, tudo bem? E logo abaixo aqui temos o nosso método fetch, no qual aqui a gente tem um parâmetro que a gente indica se a gente quer bater no mock, no mockado, apenas fazer a leitura e não uma requisição. E aqui logo abaixo a gente colocou o nosso case de request para que realmente a gente consiga então fazer uma requisição. Então show de bola. E galera, nessa aula então vamos fazer a nossa requisição através do Alamo Fire. Então show de bola. Então vou abrir aqui o nosso service, perfeito. E agora aqui galera, temos aqui então apenas o nosso mock, né? Aqui o nosso getMenuFromJson. Show de bola. Então pessoal, como eu disse para vocês, como vamos trabalhar com a Alamo Fire, o que a gente tem que fazer? Importar então esse framework para o nosso projeto. Então sendo longas, bora lá. O que eu vou fazer? Galera, encontra então a pasta raiz do projeto de vocês. Eu já vou encontrar a minha aqui. Deixa eu ver onde a minha está. Minha está em desktop, menu profile, botão direito, última opção, service. Show de bola. E olha só galera, já abri aqui o meu terminal, no qual aqui ó, já encontrei o meu menu profile, minha pasta raiz, certo? Perfeito. Agora pessoal, o que eu vou fazer? Como é a primeira dependência que eu vou colocar dentro do nosso projeto, eu não tenho o meu pod file. Então o que eu tenho que fazer? Temos que dar aqui o comando pod init. Pessoal, esse comando aqui que estamos colocando, ele é utilizado uma única vez dentro do seu projeto, tudo bem? Pois a partir do momento que a gente coloca ele, já posso encerrar aqui. E agora, olha só. Temos aqui então agora o nosso arquivo pod file, tudo bem? Então show de bola. Abrindo ele aqui, olha só galera, ele ainda não tem nada. Então o que que eu vou escrever aqui ó? Vou escrever logo aqui abaixo. Pod Alamo Fire, tudo bem? Vou pressionar aqui o comando de S para salvar o nosso arquivo. Feito isso galera, reparem bem, coloquem antes do end, tá? Show de bola. Cuidado aqui com a aspas simples. Feito isso, vou já fechar aqui. E agora, o que que eu vou fazer ó? Vou sair, vou abrir o nosso terminal novamente. Opa. Abre ele aqui de novo, que eu tinha encerrado ele. Então, abri, perfeito. E agora pessoal, vou executar o comando pod install, para que ele então consiga instalar a nossa dependência. E olha só. Conseguimos então instalar a nossa dependência Lamo Fire 5.6.1. Então show de bola. Vou encerrar aqui. Vou fechar agora aqui, tá galera? Nosso menu pode ficar aqui. Perfeito. E agora, o que que eu vou fazer? Bom, agora aqui então eu vou abrir aqui no nosso projeto. Show de bola. Vou colocar aqui no iPhone 13 mini. Aqui eu acho que vai pedir update. Isso mesmo. Vou colocar aqui para ele poder aceitar. Perfeito. Feito isso galera, então agora dentro do nosso projeto, a gente conseguiu então colocar a nossa dependência. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou abrir aqui no menu profile. Certo? E agora eu vou vir aqui na nossa camada de service. Menu profile, service. E agora aqui, conseguimos agora colocar o nosso import Alamo Fire. Perfeito. E agora Caio, o que que a gente vai fazer, né? Então pessoal, agora já conseguimos já então chamar os próprios métodos já do Alamo Fire. Então vamos lá. Vamos criar aqui então o nosso func. Get. Get. Menu. No qual aqui eu vou colocar o meu completion. Que vai ser um arroba. Escaping. Completion. E aqui agora eu vou colocar o nosso menu profile. Group. Opa. Opa. Coloquei ele errado aqui. Assim. Perfeito. Vou colocar ele aqui. Vou pressionar com o comand B. Show de bola. Agora pessoal, o que que a gente tem que fazer, né? Caio, veja bem. Para que a gente consiga aqui fazer uma devida lógica para utilizar Alamo Fire, a gente tem que bater numa API. Para que a gente consiga bater numa API, Caio precisa ter o que? Uma URL. Precisa ter um endereço. Então como que a gente vai fazer isso? Pessoal, temos um site no qual a gente consegue colocar lá o nosso JSON para que a gente realmente consiga fazer um teste através da requisição. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ó. Esse site, pessoal, antes de eu ir para o site, né? Vou abrir aqui, ó. O nosso JSON. Temos aqui o menu no profile. Vou pressionar a tecla comand A para selecionar tudo. Comand C. Show de bola. E agora, o que que eu vou fazer? Vou abrir aqui minha janela no Google. E pessoal, podem pesquisar aí por mock.io. Em outros vídeos eu já mostrei esse site daqui também, referente a ele, que ele tem várias configuraçõezinhas que a gente consegue fazer. Mas as que importam aqui para a gente é apenas 200, ok? E aqui no nosso body eu vou colar o nosso carinha aqui. Tudo bem? Então, show de bola. Feito isso, olha só. Aqui a gente consegue querer colocar um token, um identifier, só que eu não vou querer nada disso. Aqui eu consigo colocar a quantidade para inspiração. Não falo que ele nunca se inspira. E vou gerar. E olha só que legal, pessoal. Agora já temos aqui o nosso URL dele. Então, eu vou copiar. Olha só, se eu abrir aqui e eu colar. Olha só que legal, pessoal. Já conseguimos já ter aqui o nosso mock. Tudo bem? Então, agora vamos só levar isso daqui para o nosso código de fato. Então, vou abrir aqui o nosso Xcode novamente. Então, agora já com a nossa URL, vou abrir aqui o meu service. Vou deixar aqui, ó. Vou até criar já, né? A nossa let. O URL, que ela é do tipo string, que é igual, ó, HTTP. Perfeito. Caio, criei aqui o nosso URL. Qual é o meu próximo passo? Agora, galera, é só fazer então a nossa requisição. Então, af.request. Vou selecionar aqui a parte do URL. Vírgula. Método. Vou colocar aqui o método get, que foi quem a gente selecionou lá. Vou colocar aqui o ponto validate e o ponto response decodable. Response decodable. Não é esse daqui, não. Esse daqui é o off que eu preciso. É o off, dois pontos, menu profile group, o ponto self. Prontinho. É apenas de você que eu preciso. Aqui faltou o nosso response. Response in. Perfeito. Feito isso, galera, já temos aqui já a nossa requisição criada. Só que para isso, pessoal, o que a gente necessita ainda? Validar, né? Se realmente deu certo ou não. E até mesmo retornar. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui agora um print, hashtag function, perfeito. Logo abaixo, vou colocar aqui o nosso debug. Debug print response. Perfeito. E agora aqui, galera, eu vou criar então o nosso switch no nosso response.result. Show de bola. Bom, através desse cara, galera, agora a gente consegue colocar aqui o nosso case de sucesso, tudo bem? Então, eu vou criar aqui um let. Success. Aqui eu já vou até mesmo colocar, ó. Sempre coloco, tá, galera? Um print no qual eu escrevo aqui, ó. Success. E aí, aqui, informa o nome do método. Success.hashtag function. Show de bola. Agora, pessoal, aqui logo abaixo, né? Vamos passar aqui o nosso completion. Então, aqui no nosso completion, vou colocar o nosso success, vírgula new. Show. Feito isso, galera, pode até menos copiar aqui. Só vai trocar aqui, que ao invés de ser success, aqui vai ser failure. Aqui eu vou colocar como let error. Aqui ao invés de ser success, aqui será error. Aqui será new. E aqui, pessoal, a gente tem que passar o nosso erro, né? E para esse nosso erro, galera, a gente não tem criado, né? Dentro aqui do nosso generic service. Então, aqui, ó, a gente vai criar um case. Opa. Case. Podemos colocar o nome dele de error. Vamos colocar aqui, ó. Error. Request. E aqui eu vou passar o nosso AF. Error. 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 Request. Perfeito. E agora aqui, vamos passar, então, o nosso error. Ponto. Error. Request. E aqui eu passo o nosso error. Caio, por que você criou um AF error? Galera, o alarm file, ele trabalha só com o AF error. Deste modo, eu necessito colocar ele aqui, tudo bem? Então, eu vou pressionar aqui o nosso comando B. Olha só. Show de bola. Build success. Então, perfeito. Vamos lá. Caio, criamos aqui agora. O que a gente tem que fazer? Temos que chamar, né, galera, o nosso método. Então, ó, a gente vai voltar lá para a nossa camadinha da ViewModel. E aqui, na hora que a gente passou o nosso break, agora a gente vai passar o nosso self.service.getMenu. E aqui a gente vai passar o nosso success e o nosso error. Perfeito. Aqui, então, eu vou colocar o print do nosso success. E agora, vamos trocar, né, galera? Aqui, ó, no nosso menuzinho, ao invés de ser mock, aqui será request. Vamos executar. Comando R. Fala, pessoal. De boas? Galera, para esse vídeo aqui rapidinho, só para perguntar se você está gostando aqui do nosso conteúdo. Então, já deixa aqui nos comentários que sempre estamos de olho. E também, não deixa de dar aquele like que ajuda bastante a gente e se inscrever aqui no nosso canal. E, galera, caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy da nossa formação, é só acessar o nosso primeiro link que está aqui na descrição. Então, sem alunos, bora acordar. Prontinho, pessoal. Então, olha só, show de bola. Já exibiu aqui embaixo para a gente todo o nosso carinha já, que conseguimos, então, realmente ter um sucesso aqui na nossa requisição. E, galera, reparem bem. Aqui foi que a gente printou o nosso sucesso, certo? Por isso que ele está mostrando assim. Mas se a gente reparar aqui logo na parte de cima, aqui, ele já retorna para a gente quando a gente colocou o nosso print. Aqui no nosso service, vou baixar um pouquinho aqui. Aqui, ó. No nosso debug print, galera, do nosso response, ele simplesmente printa tudo do nosso objeto, tudo bem? Então, olha só que interessante. Aqui, ele printa para a gente falando que ele foi um get. Qual é a URL que ele printou. Aqui ele fala assim, tem o header. Aqui ele fala do body. E aqui ele fala sobre o nosso response, certo? Aqui no nosso response, nós temos o status code que foi feito, sobre o header dele, as configs. E aqui logo abaixo, então, temos o nosso objeto, né? Do nosso response. Então, aqui temos todo o nosso body. Então, ó, tudo que a gente simplesmente colocou lá, ele conseguiu retornar aqui printando para a gente. Opa, cara, você obteve isso daqui de resposta, tudo bem? E a partir desse momento daqui, o que a gente faz? Opa, eu pego essa nossa resposta daqui que a gente colocou, por baixo dos pontos, o Alamofari já faz o decodable, e ele então já converte já para a gente todos esses dados em binário para o nosso objeto, tudo bem? Então, show de bola. A partir disso, a gente tem o nosso success. Feito o nosso success aqui, galera, ele volta para a gente lá na nossa camadinha da ViewModel e printa aqui para nós, tudo bem? Então, galera, já vamos terminando esse vídeo por aqui, que ele já está ficando muito longo. A gente, então, nesse vídeo aqui, implementou o Alamofari e fez, então, a nossa requisição para realmente agora estar trazendo, a partir de uma request, todos os nossos dados para que a gente popule a nossa telinha de menu. Então, no nosso próximo vídeo, já vamos já passar todos esses dados da ViewModel para a nossa controladora, tudo bem? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante gente, comenta aqui embaixo, que sempre estamos de olho aqui nos comentários, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E, galera, caso vocês queiram saber um pouco mais dos cursos da Backfront Academy, é só acessar esse primeiro link que está logo aqui abaixo na nossa descrição, ok? E eu tenho certeza que esses vídeos que estão apresentando aí na telinha vão ajudar muito no seu desenvolvimento mobile. Então, eu vejo vocês e até o nosso próximo vídeo.